Ai, 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 agora quero trazer esse assunto aqui, mais um caso. Nós já falamos de cidade industrial, nós já falamos de campo largo e agora vou falar com você de Almirante Itamandaré. A coisa tá ficando complicada. A coisa tá ficando cada dia mais feia. O que estaria por trás de tantas mortes em Almirante Itamandaré? Ainda estamos no mês de janeiro. Dia 25 hoje e quatro pessoas já foram assassinadas no município. São execuções cruéis, quase sempre relacionadas ao tráfico de drogas. Mas a pergunta que fica é, se a motivação é tão clara, por que a polícia não consegue frear essa matança? Por que a polícia não consegue levar segurança pra essas famílias? A Vila Grécia fica em Almirante Itamandaré e hoje se destaca pela violência. Várias pessoas já foram assassinadas no bairro. As vítimas quase sempre são homens, jovens, que morrem a tiros. Um local que recentemente já teve outra situação de homicídio e que próximo a um local conhecido pela prática de tráfico de drogas. Então, realmente é um local aí que já é meio comum essa situação. Na região, a população prefere o silêncio. As pessoas não gostam de falar dos assassinatos. Muitos, inclusive, têm medo. Ontem à noite, um homem de 30 anos foi mais uma vítima da violência no bairro. Davi Gabriel foi a sétima vítima de assassinato nesses últimos meses aqui em Almirante Itamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Ontem à noite, o Davi foi atraído até esse ponto. A gente pode observar que ele fez um lanche. Tem um pastel ali pendurado na árvore para fazer um orçamento. Conversando com uma pessoa, o orçamento era para reformar aquela residência ali. Momento em que ele foi surpreendido, baleado e morto. No dia de hoje, a família entrou em contato com a gente. Diz que Davi acabou morrendo por conta de um assalto. Roubaram uma carteira, o celular. E que ele não tem envolvimento com a criminalidade, não tinha envolvimento com os traficantes aqui do bairro. Mas tem um detalhe que chama a atenção. Só nesse ponto aqui, pelo menos nesses últimos meses, três pessoas foram assassinadas. Os últimos dois corpos foram encontrados naquele morro ali. Almirante Itamandaré vive uma onda de violência. O ano começou com o dono de um lavacar, morador na cidade, morto. Um cliente que estava no local foi atingido por uma bala perdida e também não resistiu. A polícia tem imagens dos assassinos. Mas até agora, essas imagens não foram divulgadas. E os criminosos continuam soltos. Deu para ter mais ou menos a motivação. Vamos ver se essa linha vai se aprofundar, vai se comprovar. Para que a gente possa então aí, na sequência, com a qualificação de todos os autores, estar divulgando aí, se possível, a prisão desses elementos. A violência é tão grande por aqui, que até uma criança já foi baleada. Uma menina de cinco anos foi ferida quando dormia com os pais. Doito na barriga e um no braço, outro na perna. É muita maldade. Muita maldade, muita. Escutando os tiros até agora, e ver minha neta no braço do pai dela, tudo cheio de sangue. Todos acreditam que a casa foi confundida pelos agressores. Acertasse qualquer um dos adultos, mas menos uma criança, não sei. Segundo a polícia, operações são realizadas com frequência na região. E pedidos de prisões já foram solicitados à justiça. A polícia ainda informou que o tráfico de drogas está por trás da maioria dos crimes que acontecem na cidade. Olha, nessa história toda, dessa reportagem que a gente acabou de ver aí, a notícia boa é que a menina recebeu alta ontem. Viu, doutora Márcia? Essa é a notícia boa, que a menina recebeu alta ontem, graças a Deus. Ficou internada quatro dias na UTI, ficou internada quatro dias na UTI, depois foi para a enfermaria na sexta-feira. E graças a Deus, a menina de cinco anos voltou para a casa. Não para essa casa. Para essa casa não, porque essa casa virou uma verdadeira peneira, de tanto tiro que levou. Mas graças a Deus, graças a Deus, e eu pedi aqui, e quero agradecer a você que juntamente conosco, formou uma corrente de fé por essa menina, de cinco anos, pela família dela. Sabe o que é um corpinho de cinco anos receber oito tiros? Pensa nisso, uma criança de cinco anos, oito tiros, nove tiros que essa menina tomou, só por Deus que ela está viva, só por Deus que ela está viva. Então, dessa história toda, dessa reportagem toda que você viu, a única coisa boa é que, graças a Deus, a menina está viva. Agora nós falamos de Cidade Industrial, nós falamos de Campo Largo. E nesse programa de hoje, estamos falando de Almirante Tamandaré. Falamos das mortes em Campo Largo, a senhora citou quatro, doutora. A reportagem do Tiago citando mais quatro em Almirante Tamandaré. Vai somando tudo isso, onde é que nós vamos parar? É, nós estamos enfrentando uma verdadeira guerra. E como eu falei anteriormente, a gente sabe que quando a polícia também aperta, essa criminalidade, ela acaba migrando para outros lugares, onde ela se sinta, talvez, com mais facilidade. Mas chegando lá, já tem alguém ocupando esse lugar. E nova guerra começa. Mas sim, é importante que tanto a inteligência da homicídios, quanto da DENAC, né? Ou seja, que trata das mortes das pessoas, como a que trata da investigação sobre o tráfico de drogas, se unam para que isso possa realmente, se não acabar, pelo menos diminuir sensivelmente, né? Que essas pessoas sejam retiradas de circulação, sendo presas e assim acabando com essa guerra, né, Jason? Verdade. Doutor Abraão.